Item 28, processos 48.500, 19.01.26.18 e 5.65.27.50 Proposta formulada pelas empresas Multinefra S.A., Termoelétrica Monte Pascoal S.A. e Termoelétrica Itapebi S.A. Referente às garantias de fiel cumprimento das usinas termoelétricas Monte Pascoal e Itapebi. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, em final de 2012, nós revogamos a outorga das termoelétricas Itapebi e Monte Pascoal e fixamos prazo de 30 dias para quitação do valor referente às garantias que não haviam sido renovadas. Contra essas decisões foram formulados recursos, ambos indeferidos. Em 12 de novembro, em ação judicial ajuizada pela Multinefra, pela Itapebi e também pela Monte Pascoal, o juiz substituto da quarta vara da ação judicial do Distrito Federal concedeu eliminar a fim de suspender a execução automática e integral das garantias e suspender o processo administrativo de declaração de inidoneidade, ficando a eficácia dessa decisão condicionada à regularização e renovação das garantias pelas empresas a ser realizada no prazo de 30 dias perante a ANEL. Mediante carta de 3 de abril de 2013, a Multinefra informou que apesar de todos os esforços empreendidos para obter junto ao mercado de seguros e garantias, especialmente o financeiro, modalidade de seguro ou garantia compatível com o previsto no edital do leilão, não foi possível obtê-la tendo em vista a revogação das outorgas dos empreendimentos, motivo pelo qual foi formulada a apresentação de contrato de fiança celebrado entre as outorgadas e a Multinefra. Por meio de nota técnica, a ESG recomendou a rejeição da proposta apresentada pela Multinefra sob a alegação de que tal proposta, além do aspecto de inocuidade, envolve a utilização de modalidade de garantia que não está contemplada na Lei 8.666 de 93. É o relatório. Procuradoria. Está para julgamento na diretoria no presente momento a efetivação pela Multinefra da regularização e da renovação das garantias apresentadas. Matéria essa que foi devidamente analisada pela ESG e que não possui cunho jurídico. Diante da alegada dificuldade de obtenção de garantias conforme as modalidades previstas em edital, formulou-se a proposta de apresentação de contrato de fiança sendo celebrada entre as outorgadas, Itapebi e Monte Pascoal, e a Multinefra, que é a controladora dessas duas. Para além da ponderação da ESG acerca da impossibilidade de recepcionar garantia constituída por empresa que efetivamente tem participação na decisão que culminou no descumprimento da obrigação de manter válida a garantia de fiel cumprimento, uma vez que é controladora das duas empresas, e cuja modalidade não está prevista em edital, é necessário ter em perspectiva que no âmbito da ANEL, a discussão a respeito da execução de garantia de fiel cumprimento atrelada apresenta as seguintes condições o valor a ser executado em integral, a quitação do valor devido não pode ser objeto de parcelamento e o valor recolhido destina-se conforme condições editalistas ao Tesouro Nacional. Considerando que a decisão proferida no mandado de segurança refere-se à necessidade de os autores regularizarem sua situação perante a ANEL, equacionamento que não envolve obrigatoriamente a renovação das garantias, constata-se a pertinência que possui o respaldo jurídico de ao invés de estabelecer condições para a constituição de novas garantias, definir prazo para o recolhimento dos valores devidos junto à conta única do Tesouro, recolhimento esse que deve ser promovido pela multe nele em nome das empresas, Itapebi e Monte Pascual. Aqui, senhoras diretores, a decisão determina que as garantias sejam regularizadas, mas não tem mais garantia para se regularizar, porque o sinistro já ocorreu, o que tem que haver agora é pagamento, e para além de não ter garantia para ser regularizada, dado que já houve o sinistro, as duas empresas não conseguiram as garantias exigidas, o que conseguiram foi esse contrato de fiança, que seria feito pela própria multe, que é a controladora. Então aqui, dado que houve a decisão determinando que a situação fosse equacionada, o que eu estou esperando é que a gente dê 30 dias para que haja pagamento, e aí, se não houver, haverá necessidade da procuradoria interagir com o juiz, pro lator da liminar, uma vez que o processo de declaração de inidoneidade, ele teve o seu processamento suspenso. Cumpre a resaltar que essa proposta não representa inovação, dado que nos termos de despacho de interno, o colegiado determinou o prazo máximo de 30 dias para a quitação do valor referente à garantia de fiel cumprimento, vinculado às UTS e Itapimão Antipascoal, que a ação é essa que, indubitavelmente, poderia ter envolvido o recolhimento dos valores devidos à conta única do Tesouro. Ou seja, não é preciso haver uma garantia para que se execute, pode haver o pagamento direto, nesse caso, dado que já houve o sinistro, é a alternativa viável, a única viável. Ademais, é oportuno destacar que, diante da existência de aportes de recursos financeiros por parte do Tesouro para pagamento de valores relativos ao setor elétrico, o recolhimento aqui discutido promoverá modicidade tarifária. O fim de modo a operação de desastres de recolhimento mostra-se devido que a ECG encaminha, em nome da MUT, a guia de recolhimento da União com os valores referentes às garantias de fiel cumprimento, atreladas às termoelétricas em tela, valores esses que deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA, a partir do mês de agosto de 12, mês em que foi considerado e encerrado o prazo estabelecido nos despachos 2250 e 2251, ambos de 2012, para quitação dos valores devidos. No capítulo subsequente, eu apenas cuido de demonstrar o prejuízo que o atraso na entrada dessas usinas causou. A gente fez um corte considerando apenas 6 meses, o prejuízo é muito maior que isso, mas a gente considerou 6 meses porque a gente já conhece os PLDs, e de outubro de 12 a abril de 13, caso essas usinas estivessem em operação, a economia seria de 300, superior a 346 milhões de reais. o cálculo que a gente fez é simples, como está todo parque térmico despachado, a gente fez uma análise de qual seria o custo, caso essas usinas tivessem sido despachadas, e aí elimina-se as usinas mais caras, que hoje são despachadas, em razão de não haver essas que aqui estão. E o prejuízo que se encontra é esse, 346 milhões de reais, 8 vezes e meio o valor integral das garantias que se requer. Isso não é necessário para que haja execução da garantia, a gente já tem dito isso várias vezes, agora algumas seguradoras insistem em defender isso, os envolvidos sempre defenderam, a gente sempre rechaçou, mas agora as seguradoras também têm apresentado esse tipo de argumento, é uma conta simples, para além do CMO ser menor, caso o parque hoje tivesse essas usinas, o CMO seria menor e o PLD também, isso é intuitivo, mas a conta para se mostrar o efetivo prejuízo, ela é simples, é só avaliar o que teve que se despachar, e qual foi o custo atrelado, e qual seria o custo, caso essas usinas tivessem sido despachadas, no lugar dessas que hoje são despachadas e são mais caras. Do exposto, considerando que considera os processos em telas, em tela, voto por, estabelecer prazo de 15 dias, é de 15, não de 30, como mencionou anteriormente, 30 foi o prazo inicial estabelecido lá em agosto, que não foi observado, estabelecer prazo de 15 dias, contados da data de emissão da guia de recolhimento da União, para a Multinera S.A., em nome das empresas Itapebi e Monte Pascual, para a Multinera promover o pagamento integral dos valores referentes, a garantia de seu acumprimento atrelado das referidas usinas, aplicar sobre os valores referidos no item 1, atualização monetária, segundo o índice, o IPCA, a partir do mês de agosto de 2012, e determinar a SCG, que encaminha a Multinera guia de recolhimento da União. É o voto. Em discussão, quer dizer, aqui o que ficou, então, claro é que, apesar de você discorrer a partir do item 13, nesse tópico aí, dos prejuízos, digamos assim, que restou caracterizado nesse período que você calculou, o entendimento aqui da diretoria já consagrada, é de que não é necessário comprovar essa questão. Isso eu acho que é importante, é reforçar essa orientação, até porque essa posição já tomamos, até formalmente em outros processos, e é relevante que as áreas que instruem o processo tenham alinhamento com essa orientação. O entendimento da ANEL é de que não há necessidade dessa comprovação. O fato de ter descumprido uma obrigação contratual, por si só, já está aí presente o prejuízo causado pelo descumprimento do objeto da licitação, e a execução da garantia deve se dar, não é isso? Não obstante isso, você ainda demonstrou aqui por um período de seis meses que o prejuízo, nesse caso concreto, enfim, que está presente em todos os demais casos, ele é muito maior do que a garantia que está sendo objeto da execução. Doutor meu, nós temos esse entendimento, não é necessário demonstrar o prejuízo, até porque ele é evidente, o PLD seria menor se qualquer usina a mais estivesse no sistema, mas eu faço o cálculo só porque em juízo isso tem encontrado, não respaldo, mas tem causado pelo menos dúvida. Então é importante a gente deixar claro que as partes interessadas levam isso para juízo, contam metade da história, obviamente, e aí em juízo há sempre uma dúvida sobre mas cadê o prejuízo? Então o prejuízo, vale frisar, não é para a ANEL, a ANEL não tem prejuízo nenhum nisso, porque a ANEL processa o leilão em nome do sistema. Houve inclusive quem falasse isso, uma seguradora que sugeriu que a ANEL deveria comprovar o prejuízo para a ANEL. Aí o que eu mencionei foi que a ANEL não precisaria fazer leilão se fosse para contratar energia para fornecimento aqui na agência, um catavento bastaria. Então é importante ter presente que o prejuízo é para o sistema, a ANEL processa o leilão para o sistema. Então aqui a gente faz o cálculo para ajudar a procuradoria em juízo a desfazer esses equívocos que não só a MUT, mas outros grupos também que tiveram autorgas revogadas têm feito no sentido de evitar a execução das garantias. Mas aí Julião, essa é uma visão muito limitada querer que comprove o prejuízo para a ANEL, a agência ANEL. A ANEL tem uma missão que é zelar pelo interesse público e é patente que o interesse público é prejudicado, no que faz com que você bem demonstrou que a energia fique mais cara para o consumidor. Ou seja, a gente está indo em um caminho contrário ao tão almejado à modicidade tarifária. Mas recebi aqui advogados e seguradoras e isso me foi trazido, que não tem demonstração de prejuízo para a ANEL. Aí fica difícil. em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu estabelecer o prazo de 15 dias contados da data da emissão da guia de recolhimento da União para a multine em nome das empresas termoelétrica Itapebi SA e termoelétrica Monte Pascoal SA promover o pagamento integral dos valores referentes à garantia de fiel cumprimento até lá das usinas termoelétrica Uteas Itapebi Monte Pascoal. Aplicar sobre os valores referidos no item 1 acima a atualização monetária segundo a avaliação do IPCA a partir do mês de agosto de 2012 e determinar a SCG que encaminha a multa imediatamente imediatamente eu estou aqui colocando minha conta a guia de recolhimento da União. Próximo item.